Vamos falar sobre o mundo da bola, tem copinha, tem destaque do basquete, o Celso Guinder tem todas as informações. Começamos falando do... eu não gostei, mano, tricolorzinho não, Kino. Aí eu não. Ó, essa aí é uma maneira de falar, uma maneira carinhosa, né, do tricolor, do São Paulo. Assim como a gente fala do timão, o timãozinho, a gente fala do tricolorzinho. Mas é o super tricolor aí da Copa São Paulo de futebol júnior, botando para quebrar e vencendo aí o Marília por 3x0, buscando a classificação para o mata-mata, viu, Samuel Sintra? Grande equipe, comandada aí pelo Belete, né, o Belete, que é o técnico do time do São Paulo, o time júnior do São Paulo, e conseguiu vencer, portanto, aí esse grande jogo, fazendo, portanto, 3x0 e classificando-se com 100% para a próxima fase aí, e o São Paulo, que teve uma partida sob água, muita água durante a parte do jogo, e conseguiu vencer a equipe do Marília se classificando para a próxima fase, então, sem sustos e 100% de resultados aí na primeira fase do campeonato da Copinha, e são praticamente aí, portanto, 9 pontos nessa classificação. Bom, a partida, os gols foram anotados por Cauê, o João Adriano e o João Gabriel, foram eles que marcaram os 3 gols do São Paulo aí nessa partida, Samuel Sintra? Pois é, os grandes vêm aí, né, conseguindo as suas classificações e avançando nessas primeiras fases, até então, numa zebra, né, como se fala, principalmente nessas equipes que têm aí uma estrutura de base melhor para os jovens atletas. Exatamente, por enquanto, nem nenhum susto, digamos assim, ocorrido.